Com nós e muito obrigado aí por ter ficado até o final aqui Ouvindo esse humilde apresentador aqui Divulgando o trabalho na descrição desse vídeo Onde você pode clicar e acompanhar o nosso trabalho Muito obrigado de verdade, de coração, satisfação E eu gostaria que você, por favor, desse o like no vídeo Pra ajudar a gente a bater a meta de um milhão Você já sabe como é que funciona Todo vídeo a gente fala isso E você já está aprendendo Então, satisfação total Quem tá falando aqui é TH Até o próximo vídeo É nóis Mano, a minha realidade é bem diferente Vai ser feliz, mas o início é triste É, o início é triste Sim, a minha vida é um filme Daquelas que você assiste no Canal 5 E não lá no Telecine E por esse motivo eu brinco Sabe por que você não é favela? Era a fera que assombou a galera Mas foi domesticado por uma bela Uma bela que domesticou a fera Mas não mudou o enredo Eu ainda continuo sendo a fera E ela que é a bela ainda dorme mais cedo E na macusa eu assombro Porque a vida é louca Eu não preciso de palco Faço descer do salto Só a fera que assombro as ruas de São Paulo E que rua de São Paulo Eu corto suas asas na sua quebrada Voando igual NASA Por esse motivo minha rima em brasa A bela dorme mais cedo Porque ela não vê o chão de brasa Não posso dormir mais cedo Porque eu sou o homem da casa Eu também não posso dormir cedo Pois moro sozinho Meu parceiro não posso moscar Porque se tem intruso é um estranho no ninho Por enquanto você falou de cortar as asas Ainda jogo o jogo Sou um dragão, cuzão Corta minhas asas Aqui eu corro Cuspo fogo Por esse motivo mano eu ganho Eu não sou o estranho no ninho Mas eu vi um ninho Cercadu de estranho Isso é batalha Olha esse tamanho Fifty sentia bala no pente Essa porra é de perdaço e ganho Falou de Tik Tok na trilha Lá que eu tô pagando as contas da minha família Por isso mesmo Entende a poesia Não fala do meu corre que nele você não sabia Palmas pra ela Meus parabéns Ela só conseguiu correr Crescendo nas costas de alguém Se precisar de costas se prepara Minha palma é diferente Vem no mic Minha palma vai na sua cara Nas costas de alguém Fala pra Maria Se não fosse o Samuel Ninguém nem te conhecia Esse é o MC Quem não encaixa na base O Liu vi conhecido por morrer em primeira fase Não é não Isso é palhaçada O Tavinho virou gente grande E não tá rimando nada Cê quer voltar no tempo que cê fez Aí o sonho do Tavinho é ter 17 outra vez É Então entende Porque a batalha é muito mais que o filme do Adam Sandler Sua rima é horrorosa Eu não faço história É uma noite no museu É uma noite Dona Rosa Uma noite Dona Rosa E morrendo na maldade Cê não é gente grande Cê tá na puberdade E ainda não tá rimando nada Ô puberdade Seu bigode de nescau Eu tiro na porrada 17 sem demora 17 eu tenho Por isso tô vivendo O sonho agora É 007 Isso é comum Hoje esses 3-0 A esquerda vai perder para 3-0-1 Só que 0-1 não é 0-2 Agora eu vou bater E vai ficar pra depois Na emissão é impossível Eu vi que tá com água Achei sua derrota No protocolo fantasma Tá tudo bem Mas agora tô na trama Meu filme da minha vida Não é de drama Comecei em 2017 Isso é 2023 E eu tô rimando como se fosse a primeira vez A primeira vez Você perderam o puta vim Aê 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 É como na primeira vez Ele perderam o puta vim Cadê a punchline Esqueceram de mim Por isso que esse trio Não alega o público Essa diferença Cês é número um É um número único E esse é o filme Pra casa você vai Eu sou o maior campeão Essa é a creche do papai E papai Que não tem improvisada E que também não tem Uma rima elevada Eu sei o que vocês fizeram Na noite passada Passar a noite inteira Anotando decorada Sério isso Rima clichê Esses caras Eles são uma fraude Bata suave Eles acham que baterem em nós Porque eles ganharam o primeiro round Nós vamos correr atrás do prejuízo Porque a gente é bom E é um fato Cês ganham o primeiro round E o nome do filme Vingadores do Te Mato É Eu sou verdadeiro Batalhão roteiro Perdeu para o James Cameron Brasileiro Eu sou o filme E eu falto minha voz Fique rico Ou morra Tentando ganhar de nós Sabe por que eu não sou seu amigo? Olha aí em volta Só existe irmãos É uma família É uma trilha E é por isso mano Que eu faço meu freestyle É muito mais do que uma frase De repente eu mando a punchline É uma filha Mas tô no improvisado Mas vários MCs Que eu manter isso separado É isso que eu não entendo E eu tô na conduta Não entendo MCs Que estão contra a sua própria luta Tem MCs que é contra a própria luta Tem MCs que é tipo uma dorinha Que fez o verão sozinho E cola na batalha Atrás de uma folhinha E tem o MCs que é malboção Que é do patético Quanto o discurso do Polos Com o Pablo Marçal Polo não te useu Preto e gordo brasileiro Vocês sabem quem eu sou A Simone Biles Na verdade foi quem ganhou Mas presta atenção De esporte nós trocou Eu não sou Simone Biles Sou a pia do judô Cê não é Você não é A pia do judô Porque pra ganhar a minha luta Pergunta quem ajudou Você tá ligado Que eu tô na parada Eu posso ficar em segundo Prata é melhor que nada Prata é melhor que nada Mas o meu sonho É trazer o ouro Pra quebrada O ouro que roubaram Eu falei mais uma vez Ora, veja quem tá invadindo os portugueses Eu não Não tô invadindo o português Mas Aqui eu vou ser eficaz Realmente Você já ganhou o ouro O ouro que eu quero Tá lá em Minas Gerais Pode crer Eu já ganhei por SP Então vem aqui que eu empresto pra você Até que desse jeito Aê Eu rimo pra caralho Não faz isso direito Por falar em Minas Gerais Eu me apresento Minha cidade é ouro preto Ele falou que eu sou a formiga Eu não saio ileso Pois hoje eu tô carregando o dobro do meu peso O triplo do meu peso Manda um salve pra NASA Cigarra Fica cantando Eu levo comida pra casa Eu também levo a comida Fazendo cultura E é isso que me faz ser o homem da postura Como formiga Cê tem medo da sepultura Toma um chute na sua bunda Com a bunda de Tanajura Não é a Tanajura Eu tô na plateia Você tá na jura E também tá nas ideias Canta a cigarra Canta a cigarra Perdeu pra formiga E também pro Barras e Barra Eu não perco por seu bordão Porque eu sou mais que isso Eu sou rima e construção Porque vocês conhecem Quem fala do quem pode Não é Barras e Barras É o Gold 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 Por isso que cê se fode É o Gold É o Gold É o Gold É o Gold Hoje o seu império vai desabar nessa noite Nessa noite Eu recomeço um dia Porque o meu império é igual de Alexandria Porque a competição É de quem é mais gigante E pra ser campeão Eu sou Alexandre o Grande Você é Alexandre o Grande Mas pra mim é chato Alexandre o Grande Ou é Alexandre Pato Fala que é o Gold Gold do Freestyle Hoje a Rebeca Andrade Ganhou da Simone Pai Da Simone E agora eu vou falar um bagulho pra você Enquanto eu pego a visão do províncio Se você parasse pra pensar Nós é preto Nós tem que tá unido Nós é melhor que isso Mas agora eu vou falar um bagulho pra você Aquele junto ao nosso tio Você tá querendo vários bagulhos Mas você nem é meu inimigo Deixa eu falar pra você meu mano Você chega ou até sorrindo Mas hoje tu vai sair triste Dois pretos brigando Só os brancos que estão aplaudindo Só que mano esse é meu dico Você não ouviu sua bota Preto e branco Resposta que calo ridículo É por isso que meu berço engosa Já que tu correu na aldeia De onde eu vim te buscar em casa Tá por e bota Entendendo com os pretos de quinto E jota Entendendo com os ganto do shopping Quem é o maior campeão mesmo? Quem é o maior campeão? 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 Cientam, tenham um campeão. Quando em uma börja? Do que adianta se abrir os olhos para você e não enxerga a alma? Eu enxergo a minha alma, minha alma é o metrô e as linhas Minha alma é uma moedinha, eu sou MC A minha alma é a garra de uma folhinha Você tá entendendo? Gritando para você, você enxergou vários corpos, tem de mim Se hoje eu sonho loto, isso é culpa da areia que você jogou nos meus olhos Ei, você sabe muito bem que eu faço improvisação Se eu joguei areia nos seus olhos, foi pra abrir eles e percebi a percepção Aí, presta atenção, até porque mano sabe que esse é o meu tempo Man, sabe que o cantinho eu sei de man, olha a minha apulheta Barreto, acabou o seu tempo Eu não tenho tempo, mas ainda sou vagabundo Tinha acabado o meu tempo, mas eu sou MC Eu ainda tenho 30 segundos Mano, eu vou causar seu fim, em areia eu sou Aladdin Por isso que é melhor eu vejo, porque eu sou seu gênio A lâmpada mágica, esfregue e faça 3 desejos Você não anima, vou fazer um desejo Não repetir palavras, não mandar outros versos, não mandar outras rimas É isso que eu quero Você tá ligado meu mano que eu brinco Fica com seus 30 segundos, da onde eu venho Nós realizamos em 5 Beleza, vou fazer meus 3 desejos Yeah, 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 yeah Meu primeiro desejo é acabar com a fome do planeta O segundo é que tenha visão para os cegos O seu é fazer que mais ganha de mim Terceiro desejo é que o seu não realize, só os seus legos É isso que eu vou fazer nada Sabe por que meu freestyle ele é ativo? Sua realização é para você Como que você quer falar que brinque coletivo? Ei, e como você não é elegante? Sabe por que eu voltei para o underground? Porque o underground estava odiando o cunt É isso que você não entende Pode ter certeza, mano, que rima você não consome Se hoje eu tô rimando no underground Me agradeça, Barreto, meus filhos estavam com fome Hoje o resultado ele não vai se repetir O mesmo resultado que tinha lá no YouTube Porque hoje em dia as coisas são diferentes O cunt não é o antivitavo, é o shippuden Eu sou conhecido como sendo o seu filho Mas eu acho que você veio para descarrilhar Eu sou o trebalho, hoje eu escanto do trilho Ele falou que eu sou conhecido por ser o filho dele Ah, cante, não foi Se você já assistiu o M.I.O.V.S.O.I Você vai tomar um palco para o espantozoide Viva de três! Dois! Dois! Um! Rima! Dois! 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 É legítimo, mas eu não sou pacífico Por isso agora, mano, esse é o algoritmo Triângulo da Bermuda é esse palco Porque se desaparece, ninguém sabe explicar o motivo Eu não tô desaparecido Contra o trio do aparecido Infelizmente, esses caras não é real Mesmo no Triângulo da Bermuda Eu nunca perco meu sinal Ele falou que vai me ganhar só com a metade Olha o que você falou pra toda essa cidade Eu não te ganho com a metade Porque eu sou verdadeiro Comigo não tem metade, eu deposito por inteiro Se deposita por inteiro Mano, se tinha algum grito aí que você não conhecia Ou se tem alguma ponte que você quer compartilhar com a gente Que você faz aí na sua batalha Deixa aí nos comentários E muito obrigado por assistir o vídeo até aqui Por favor, dá uma força aí nos links que a gente compartilha Aqui embaixo na nossa descrição do vídeo Porque faz diferença pra todas as pessoas aqui Que movem o canal e faz isso acontecer E você também pode nos ajudar A bater a meta de um milhão, dando like E compartilhando isso se você gostou com alguém Então muito obrigado de verdade E se você assistiu esse vídeo aqui Porque você quer ter uma filosofia Sobretudo de que a rima te ensina Fica a dica De grão em grão A galinha atravessa a ponte Vamos que vamos meu amigo É nóis, obrigado Tchau Tchau